Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Free Fire. Opa, você tá saindo de um atil, espera a dança. Opa, esse é um atil. Na volta, piloto! Você não vai jogar o atil, então seu bosta. Senta aquele puxadão de capa aí. Ó o capa, moço. Deixa o like, vaza a platininha. Volta pro logo. cadê uma luteada boa, achei uns coletezinhos top, um capacete top, hoje eu vou contar, opa, tem gente aqui em cima, tô vendo você aí platina, parece que você tá aqui na, sei lá, como é que fala esse lugar, opa, tô te vendo aí, ó, o botão de tirar, será que a galera nerfou a nova 12, nerfou coisa nenhuma, só tá ruim assim porque tá na minha mão, se fosse na mão do outro é um tiro só, esse cara nem colete tem, tropa, eu acho que eu não mostrei aqui no vídeo, mas depois eu fui lutear o cara, o cara nem colete tinha, vocês tem uma ideia, eu tô de colete 4, ó, tem, meu Deus, deixa o like, volta pro lado, se eu bota, eu não mostrei aqui no vídeo, mas eu vou tentar mais rude, velho, porque tá muito rude, tô errando o botão, faz 18 dias, ou 17, se não me engano, que eu nem entrei no jogo, cara, pra fazer nada, nem pra resgatar nada, porque eu tava com ódio desse jogo, né, aí depois da atualização, eu fui jogar agora, né, depois de 17 ou 18 dias que eu nunca mais joguei, aí eu peguei, volto mais rude aqui, colocou o botão mais pra cima, é porque eu tava jogando muito o last day runes lá, cara, daí eu acho que eu acostumei com o rude lá, e tô me confundindo com o rude daqui, né, então tá muito baixo, é isso aí, tropa, eu acho que eu tô até mais ou menos bom, né, não tô tão ruim assim, depois de tanto tempo sem jogar, sem nem entrar no jogo, sem terminar, sem fazer nada, ainda tô sabendo puxar uns capinhas legal, né, a nova 12 não foi nerfada, tá, tropa, tá do mesmo jeito ainda, não foi nerfada, o colete 4, vocês vão ver daqui a pouco também, não foi arrumado, tá do mesmo uma bosta ainda, eu não sei se é um bug no iPhone 8 ou que merda que é, velho, porque o colete 4, na, quando tá com os outros, ele arranca 7, 8, 7, 8, normal, do colete 4, e quando tá com, quando eu coloco o colete 4, o cara me arranca 30, 32, velho, no colete 4, opa, do 90 foi dano, vamos ruxar, ó, você não viu que a bomba explode, moço, platininho, opa, ó, bug de renderação também, o bug de render também não foi arrumado, tá, tropa, tá do mesmo jeito ainda, a nova 12 também não tá, não foi nerfada, tá do mesmo jeito também, fazer uma armadilha aqui, o gelo da mão, a facó é ruxa, rapaz, tem que ter o steam regressivo, tropa, parece que ele pulou, pulou, tá aqui embaixo, cadê você, cadê você, platininha, opa, tô ativendo ainda, deixa o like, deixa o like, platininha, seja o meu, deixa o like, parece que tem mais um já querendo ruxar aqui, é o Zé Costinha, né, pode ouvir que ele é louco, ó, tô falando, ó, bug de render, vocês viram que eu já tava atrás do mundo, continuei tomando tiro, também não foi arrumado, como vocês podem ver, colete 4 também não foi arrumado, como vocês podem ver, ali o cara me deu um tiro de AWM, né, me arrancou 150 mesmo no colete 4, então a AWM também não foi arrumada, né, tanto a AWM quanto o colete, porque a AWM não importa o colete, blindado ou não, ela vai arrancar 150, de qualquer forma, e o colete 4, se tiver, pelo menos no meu jogo, você tiver, opa, dois capos, 54, platininha, você vai morrer, rapaz, você não vai viver não, pra onde você vai, platina, volta aqui, Ih, seu Cerelep, platininha, tô te vendo você, rapaz, eu tô te vendo, platininha, você pensa que vai, então, ixi, acho que ele fugiu, hein, ah, achei, platininha, healou o kitzinho, mas, tê, 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 tê mais pra poder ter que ir lá, pra ficar com a mesma vida que eu, e vocês viram que por um tiro o cara não me mata, por um tiro, velho um, ó, colete 4, ó tá vendo? O cara também tava de colete 4 tava com a mesma arma que eu tá bom? E o cara só não me matou por um tiro, cara, pra vocês terem uma ideia e ele com o mesmo colete com a mesma arma então com, não sei se é burro do iPhone 4 ou que merda que é, velho, porque quando, no meu jogo tem várias coisas que é totalmente diferente de outro jogo, velho ó, a platininha ali vou meter a pistola nele, quer ver? Ah, vamos! Dá que explode, ó avisei que explode, já podia ruxar aqui, mas eu vou deixar quieto que eu não consigo dar nessa bola aqui não, porque ele errei o tiro, ah, vamos! Ah, mentira, eu errei de novo, ah, vamos! Ixi, vai se cair, vai morrer na bomba que é isso? que é isso, batininha, sai daí, caramba, tá vendo que tá explodindo? Bom, então, só vamos ruxar, é, que nem o que eu tava falando, tem várias coisas, velho, várias coisas que tá é, é muito difícil no celular o dano do colete 4 vou botar a platina aqui, tá tentando, opa, não foi, opa ó, bug de renderização, meu Deus ficou parado, feitado, é um bootzinho mas tá bom é, o bug do colete 4 no meu celular outro celular não tem bug do colete 4 eu já joguei em outro celular de um colega meu, não tem se, se você toma a tira é 7, 8, 7, 8 e já se eu tiver jogando no meu celular se eu tomar o dano é 30, 32, cara no máximo é o mínimo, né de dano que eu tomo no colete 4, mesmo que esteja blindado é 27 meu Deus, nem dano tá dando, pra onde tá indo a munição então, meu Deus do céu se a bala não tá acertando o cara, olha isso, velho caraca, mano, se a bala não tá acertando o cara, pra onde tá indo a munição? a munição tá indo embora, caramba 6, 6, 6 que que isso, velho, o cara quando eu tinha um cartaz sem colete, tá arrancando 6 mas ali é porque o colete 4, ó tá arrancando 6, 6, vocês viram mas como se ele, que nem eu tô colete blindado aqui, se eu me dar um tiro, você já viu a quantidade de dano que vai dar, velho se liga eu quero ele me dar um dano, só um tiro pra vocês verem o tanto que vai arrancar, com um tiro vocês tem uma ideia ó, se liga, velho não, 18, me arrancou 18 ficou um tiro isso porque tá brilhado, né ó, tem um outro ali, porém cara, essa grossa tá uma bosta, mano meu Deus, não sobe capa, velho bom, tropa, ó eu fiz vários testes, opa tomei um capa ainda, velho tem que puxar o capa, não foi de novo é, eu já testei todas as armas, tá, tropa a nova 12, ainda tá muito apelona não, não tem graça jogar esse jogo enquanto tiver essa bosta dessa arma porque ela é literalmente uma bosta, né eu não jogo essa arma, ela é realmente uma bosta eu prefiro a MP40 é a nova 12 tá do mesmo jeito a WM tá do mesmo jeito o colete 4 tá do mesmo jeito a M14, cara não tá legal usar a M14 ela dá muito tiro rápido só que ela arranca 26 mesmo que, no colete 3, por exemplo, né mas não compensa usar ela, cara porque ela é pouco tiro e não é tão fácil assim de puxar capa com ela é uma arma boa de puxar capa mas não é tão fácil assim é melhor, é mais preferido você usar a Scar agora essa grosa, cara, olha só olha cara, essa grosa tá muito ruim, tropa de usar, de puxar capa, mano eu vou tirar esse silenciador porque aparenta que é o silenciador que tá segurando, velho não falo do dano mas eu tô falando do capa, velho eu vou fazer um teste agora sem o silenciador opa dois capa tomou, fabuloso atina, deixa o like volta pro lobby, seu boato bom, tropa então como vocês podem ver aí silenciador na grosa esquece, cara esquece silenciador na grosa, tropa é uma bosta, velho você nunca vai puxar um capa silenciador numa grosa, velho a não ser que o cara esteja parado se esperando fazendo um teste esperando que você ative é o único jeito, velho não dá, velho não puxa capa ó, outra capa sem silenciador se tivesse o silenciador eu acho que nem dano teria dado aquele cara ali tem uma ideia, a diferença é, então, tropa como eu tava falando é, continua as mesmas armas MP40 e Scar são as melhores armas pra puxar capa são as melhores não mudou nada ainda M14 é uma bosta é, aquela Car98 também é uma porcaria a não ser que pra quem usa o hack que eu falo é aquele hack do do macro, né que os ambuladores usam pra poder grudar a mira no chave daí você bota a corrente de lado de qualquer jeito o cara sempre vai aceitar a sua cabeça se tu botar atrás de alguma coisa não que se sair o cara vai ter que acertar o cadáver sem mirar sem nada ah, mas aquele jogo não, aquele lá é hack ah, mas macro não é hack é hack, velho tudo que esteja fora do jogo é hack qualquer coisa se o seu personagem anda mais rápido se o seu personagem sabe um dos outros que você gostar é hack qualquer coisa que seja diferente do padrão do jogo é hack não tem negócio de flip ou macro porcariado é hack qualquer coisa que esteja fora ah, não não acredito platina ah, não platina ah, é só quero ver quem vai ganhar essa eu quero ver mano, se liga nossa, o cara está blindado está maluco está bugado parece esse cara de Nova 12 vai tomar um tiro que ele vai ver só paradão desse jeito lutando que isso, mano o cara está parado olha isso não tinha sem nada olha só tomou um tiro tomou um tiro tomou um tiro da Nova 12 se liga desbrindou o colete que isso, mano desbrindou o colete quase morreu, velho está maluco é a Nova 12 falei, ó caraca, mano um tiro, velho o cara do colete blindado, mano o cara jogou até bem jogou um gelinho rapidão acho que ele vai ganhar ainda será? um tiro mais um ele mata falei mp40scar, beleza?